Ei, na hora da correr e choro, cês não tava lá O engraçado é que uma dica geral tem pra mim Minha mãe chorando pela luz, eu não pude ajudar Visto o meu sorriso falso e P.A.S. Mequim Cês tão sendo filmado, pose Mas dá pra ver a tristeza caso dê um close Oh, 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 oh Então, eu começo Pra bater no Dudu Vou te espancar, te botar lá pro sul Oh, melhor sabe que esse cara é babaca Eu te mando pro sul, mas te colar, tu tá no mapa Eu botei o sul no mapa, mas tô, posso gostar Bem, fazendo um freestyle dançando Oh, Dudu, vou fazer você chorar Porque sabe, é criancinha, tá bom Dá pena te apanhar Oh, Dudu, vê se apresenta Para de ser retículo assim, copia mal feita do 90 Então, Dudu Não sei se é fã incubada ou se é só um baba-ovo Isso é tão histórico e agora é pode pá Copia ruim do 90, melhor não se apresentar Já que 90 é bom pra caralho Esse MC que é só minha cópia Nunca me deu trabalho Ah, Dudu Sai daqui sujeito esperto Do 90, babo meu que tá mais perto Tá bom, eu vou fazer uma coisa é fácil Você é copado certo e eu não falo de pá Realmente babar o do 90 é bem mais fácil, pode pá Porque você cola em todas, mas nunca te vi ganhar Então, primeiro cala a boca, rapá Uma coisa é elogiar, outra coisa é sábio puxar Não, colar em todas e ganhar Então se eu colar e ganhar, você vai querer babar Esse papo que você tá dando, eu me quero concordar Ele nem viu contexto, essa é uma escola que não ensinou interpretação de texto Mas sabe que é uma bosta, é tipo aquelas provas que ele não sabia marcar a resposta Só que na prova que eu passei, ó, o aluno acertou e eu colei Só que é assim na escola que eu faço, mas é porque passa na escola, na vida é mais fácil É porque é muito mais fácil a divisão Eu era o que fazia bagunça, tirava 10 mil do fundão Então, você tem que aprender, sou um péssimo exemplo, sendo um bom exemplo, não sendo você Pegue seu jaque, sua toque vai embora Pois faz menos 20 graus quando o Dudu tá na hora Ou você que não consegue pensar O céu tá limpo, é sem lua cheia, então não vá se transformar Ou você também quer copiar o xamã Eu não sei se você é só um ctrl-c, ctrl-v ou se você é o fã Então bó, tipo aqui eu controlo seu sistema Desculpa, Wilson, com o Dudu na fita é um problema Não, sem essa de problema imbecil demente Que eu sou cria de pangu e eu faço a chapa ficar quente Qual essa grau, deixa o bagulho fervendo Ó, CR, bota pra você tá prendendo Ah, sem essa de copiar o xamã Segue o Dudu fazendo freestyle que é fã Oh, ah, eu entendi seu x9 Esse aqui quer fazer o flowzinho do Freud Né, sou do Freud, mas tem que entender Marcou bobeira, seu sotaque é mais forçado Que o flow do Rafa Moreira Ah, esse cara é sem história Hoje vocês vão ver eu espancando o hater na glória É fácil, batendo nesse menor ruim Oh, para o Dudu, que é o seu fim Ei, 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 ei Eu sou quem é um reto embaixo da garoto Não vou porque ele falou bosta É porque ele é escroto Quer nem ser muito ruim, ter barco de esgoto Não consegue ter o estilo próprio e copia os outros É que ele tá copiando Tá vendo como esse cara aqui não tá emprestando Oh, copia o Rafa Moreira, rapaz Depois faz um corte de trap e se acha o trap está Oh, carulho com batalha Oh, 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 oh Ei, 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 tá molhado Sem essa de papá, olha só papapá Já que o Dudu é novo, pra você dou uma papá Oh, porque esse menino aqui é criancinha Fazendo o freestyle, olha só, manda e é dancinha Mas vim para dançar no combate Pode fazer dancinha, daqui a pouco vai querer imitar o cavate Difícil Esse menino aqui é chão louca Não quer dançar, mas comigo não é assim Não imita o cavate, mas sabe que eu sempre sufro em cima do beat Você que tá imitando o cavate, tá fora da roda, pois tá cheio de tique Olha como é que isso foi engraçado Eu não consegui, olha o pesado meu, olha errado Tá engraçado, quanto cê é aí, mano? Eu só quero ver a resposta, por enquanto eu tô completando Tá bom, só que a ideia é louca Não sou cavate, mas tá fedendo Por favor, fecha sua boca Maneiro pode pá, quem nasceu pra secucar Nunca é 25% Entendi, entendi, mas agora eu vou te ensinar Só faltou um pouquinho de contexto na hora de rimar Mas isso nem conta muito, meu amigo É que fecha a boca, cavate, ah tá Ainda não achei o sentido Tá bom, pimpolho Se é que não fechar a boca Observe, abre o olho Tá bom, é seu amigo e não sabe a letra Tá bom, Dudu, hoje eu te deixo na gaveta Sim, entendi sua referência E é por isso que você para Com o mundinho cavate Então pode vir voado, porque hoje eu sou o trem-bala Oh, você não pode falar E agora você é meu fã Me chamei de hoje, eu tapoituft Rapidinho, eu já matei o Ridan Aham, sabe que o bagulho eu faço E que eu sendeio é o trem-bala Da colina contra o bonde sem feio Eu tô assim, combinando o campo inteiro Tá bom, em quesito freestyle é o mais ligeiro Aê, barulho no pavador